A ave mitológica por excelência na Europa, à seconha branca foram atribuídas lendas, das quais a mais conhecida é a de ser portadora dos bebés que nascem no nosso continente. Por que estaria esta ave ligada ao aparecimento da vida? Talvez que por causa das suas migrações ela chega à península no início da primavera, em fins de fevereiro, trazendo depois do longo inverno a promessa da vida que renasce. A seconha branca, a seconha, é uma ave corpulenta, tem uma altura de cerca de um metro, pesando aproximadamente 4 quilos, numa envergadura de 2 metros, sendo macho e fêmea, de estatura semelhante. Pela sua morfologia, o padrão de voo adotado é lento, aproveitando o melhor possível as correntes ascendentes de ar, que o grande aerodinamismo das suas asas e forma ajudam ao máximo para elevar o animal. Deste modo, as seconhas evitam voar sobre grandes extensões d'água, onde essas correntes não se verificam com tanta frequência como nos mares. Temos de distinguir duas rotas de migração destas aves para a Europa, a partir das costas africanas onde passa o inverno. Da costa a oeste da África partem para a Europa Ocidental, ficando a maior parte da população na Península Ibérica. De este, passando pelo curso do Nilo, outro contingente migra para a leste, para a Polónia e países limítrofos. Geralmente, é o mas que chega primeiro ao ninho ocupado nos anos precedentes. O ninho é construído com ramos e paus entrelaçados, a que são acrescentadas ervas secas, papéis e mesmo plásticos, para o tornarem mais fofo. A fêmea procura o ninho ocupado anteriormente e a sua escolha de parceiro está mais ligada ao local que a um indivíduo particular. Mal acompanhado e atetado no ar, o macho toma uma série de atitudes que vão do inchar do pescoço até à emissão de um ruído típico, o bater do bico e o movimento de vai-vem do pescoço. Depois do acasalamento, que iremos observar mais tarde, a fêmea põe geralmente 3 a 4 ovos brancos, num intervalo de 2 dias. Ambos os sexos asseguram a incubação de cerca de 33 dias, o macho mais vulgarmente durante a noite. Em Portugal e na Península, estas aves estão mais intimamente ligadas ao homem e escolhem para o local dos seus ninhos trilhados de casas, depósitos de água, campanários de igrejas, chaminés desabitadas e mesmo sítios completamente inesperados como painéis de anúncios publicitários. em Portugal e na Península, Tchau, tchau. 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 As cegonhas mais tradicionalistas, que continuam a escolher as árvores como local de nidificação, mantêm o mesmo esquema gregário das suas confradas. E podemos observar pinheiros, árvores preferidas pelos animais, com mais de sete ninhos a vários níveis. Uma grande quantidade de pardais aproveita buracos nos ninhos para aí fazerem a sua casa. Tchau. 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 Embora mais raramente, os sobreiros também podem ser escolhidos para suporte de ninhos. Aí mesmo as cegonhas podem por vezes encontrar lagartas e insetos para a sua alimentação. Tchau. Geralmente as cegonhas brancas constraem os seus ninhos em locais não muito longe das zonas de alimentação. No nosso país, elas buscam preferencialmente as lesírias e os terrenos alagados de pequena profundidade, onde andando em grandes grupos, chegam a ser observados bandos de mais de trinta indivíduos, ou a sós, apanham os animais que lhes servem de alimentação. As cegonhas caçam essencialmente enquanto andam ou correm, apanhando as presas com o bico rapidamente. Algumas são engolidas inteiras, outras maiores, como ratos, são mortas e despedaçadas primeiro. A sua dieta preferida são insetos, como gafanhotos e grilos, e rãs, mas também comem alguns répteis, como cobras e lagartos, pequenos mamíferos, ratos e toupeiras, entre outros. Mais raramente alimentam-se de ovos ou juvenis de outras aves, moluscos ou crustáceos. Comem depressa. Foram observadas cegonhas a engolir 25 grilos num minuto, e outras 77 minhocas num quarto de hora. As razões da diminuição drástica dos efetivos de cegonhas brancas na Europa e, de certo modo, no nosso país, estão ligadas ao seu modo de alimentação. Uma grande porcentagem delas é envenenada, envenenada, direta ou indiretamente, pelos pesticidas e herbicidas espalhados cada vez mais intensamente por máquinas ou aviões. É paradoxal. O homem foi buscar às aves o estudo do aerodinamismo que lhe permitiu voar. Como o Concorde se parece com uma cegonha branca. E é também, através do voo, que ele vai destruir esta espécie. As aves, ao comerem e darem a comer os insetos envenenados, vão, por sua vez, morrer. As cegonhas eram o grande inseticida natural, juntamente com outros animais também ameaçados. E, ao serem destruídos, para além da perca estética óbvia, perde-se também um elo da cadeia controladora dos excessos naturais. E, ao serem destruídos, Mas não é só pelos químicos que se justifica a diminuição das populações. O homem exerce mais ações nefastas. Umas inconscientes, como o destruído dos ninhos das igrejas e outras construções, por parte dos proprietários menos avisados. Não é o homem o único animal a destruir a sua espécie? A caça às cegonhas, embora proibida, não deixa de ser praticada. Gosto selvático pela destruição do belo ainda existente. Gosto selvático pela destruição do belo ainda existente. Se inscreva no canal. No entanto, a cegonha branca não deixa de coabitar portas-meias com o homem. Uma cidade, Alcácer do Sal, é monumento digno dessa vivência. Nas torres das suas igrejas, no seu castelo e telhados, existe um grande número de ninhos, alguns dos quais ocupados todo o ano por aves que já não migram e aí se fixaram definitivamente. Alguns dos ninhos são ocupados por serronhas com menos de três anos, que ainda não atingiram a maturidade sexual e, portanto, não procriam. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Contudo, em meados de abril, a maioria dos ninhos está agora ocupada por mais quatro inclinos. Os pequenos cegonhos são alimentados e protegidos por ambos os pais. Raramente são deixados sós durante os primeiros cinco a dez dias. Enquanto um vai buscar comida, outro fica no ninho a protegê-los, essencialmente do sol forte. A alimentação é regurgitada no chão do ninho pelo parente que foi caçar, de hora a hora até aos dez dias e de duas em duas horas até aos quinze. A altura em que os juvenis começam a bater as asas, podendo já aguentar-se completamente de pé aos vinte e dois dias. A altura em que asas, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se. A altura em que asas, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se. A altura em que asas, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se, podendo já aguentar-se. Em Portugal, um grupo de cegonhas brancas escolhe uma zona única para nidificar. Em penhascos chistosos, face ao cabo Sardão, na costa alentejana. O contraste das aves brancas contra o mar azul escuro dá uma beleza estranha à paisagem e constitui polo de atração para o homem. Visitantes do Norte da Europa, maravilham-se com a mansidão das aves e a variedade de locais de povo. Cerca de 60 dias depois da eclosão dos ovos, as cegonhas vão tentar os primeiros voos, tornando-se independentes dos pais. Vão abandonar os ninhos entre uma semana a 20 dias após os ensaios mais conseguidos. Os adultos permanecem ainda mais cerca de um mês, quando migram. Os juvenis vão empreender longa viagem de regresso à África, feita já pelos seus pais. Mas mais lentamente, por etapas mais longas. Alguns vão ficar em África mais de um ano, para voltarem depois novamente ao local onde nasceram, para nidificarem, geralmente com a idade de 4 anos. Elemento integrante da paisagem portuguesa, a cegonha deve ser protegida eficazmente no nosso país. Para que não aconteça, como em outras regiões da Europa, onde ela está já quase extinta. Para que possamos, na estrada para o Algarve, olhar para o céu e dizer Olha uma cegonha E sorrir Algarve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto